E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World com essa maquinona que f15e strike é eu postei um vídeo anterior a esse eu digo anterior a esse porque eu não sei que dia que eu vou postar isso agora pessoal desculpa aí tem que trabalhar né pessoal se bem que na internet já deve estar cheio de vídeo dessa desse armamento aqui só uma palinha coisa rápida aqui o vídeo vai ser curtinho é vou fazer um lançamento da GBU acho que essa aqui é a versão 31 versão 1b eu vou fazer da seguinte forma só um detalhe é eu tinha mostrado no pera Deus eu tinha mostrado no vídeo anterior um manual só que pelo que eu entendi ele não veio com a atualização do dia 16 por isso que eu falei não sei que dia que eu vou postar esse vídeo é bem provável que o pessoal do DCS vai fazer outra atualização esse mês ainda isso eu tô baseando no que eles fizeram mês passado né fizeram um lá por dia 15 e 16 lá por vinte e tanto fizeram outra atualização espero eu que tenha outra se não tiver na atualização do dia 16 do 11 o manual não tinha não tem aquelas informação que eu passei para você não sei a ver ele já colocaram no site eles deve resolver se você não achar aquelas informação que que eu mostrei no vídeo anterior das bombas jd jd é vai lá no no fórum do DCS que você vai achar ele fácil o que nós vamos fazer aqui a coisa simples só para vocês ir praticando aí faz de conta que você tem um aí ponte próximo dos ovos que no caso aqui é o hashtag T maiúsculo e você vai usar o o tgp para travar os os dois alvos nas coordenadas da bomba no caso aqui são duas construções deixa eu carregar o vídeo ali para andar mais rápido como o vídeo tem que ser curto é coisinha simples e outro detalhe eu não tô fazendo tutorial que a ideia soltar vídeos curtos de partes que que são interessante como falei a internet o pessoal já encheu de vídeo aí então eu tô chovendo no molhado como diz o pessoal então vou fazer vídeos curto mas com periódica idade maior né a ideia é tentar fazer assim né soltar vídeos curtos de coisas mais que o pessoal ainda não mostrou se bem que esse aqui todo mundo sabe o que nós vamos fazer peraí eu vou configurar no nave aqui porque estamos a 25 mil pés então ela vai dar uma sofridinha aqui deixa eu configurar aqui primeiro e deixa eu botar um gás aqui e vamos colocar neve olha melhorar o nariz ali o pai melhora melhora obrigado vão ligar o piloto automático o piloto automático ligado já estabilizou 200 300 tá bom a criança aí ó e aí criancinha beleza vamos fazer como eu falei coisinha simples e rápido é eu tenho e eu vou aí ponte três que aonde o meu sensor vai pegar os armamento e iluminação aqui dentro ficou boa demais tá bom demais deixa eu colocar neve três pontos e vou direto para lá piloto automático beleza deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu colocar o sensor em só aqui em sói beleza esses dois esses dois era aí e se nossa senhora pera deixa eu trocar esses dois alvo aqui ó pretinho é onde eu vou pegar os caras já já ele vai melhorar pessoal cada distância era mesmo assim deixa eu tirar essa luz aqui ó e agora sim melhorou tudo bem tgp já tá ali vou passar para cá é mas tem arma moda g beleza e é eu vou fazer o seguinte escrever uma coisa ó não 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 pera aí deixa eu mostrar um negócio onde tá você armamento layout aqui que eu tava comentando a pera deixa eu dar uma pausinha aqui pera coisa rápida é aqui no setup quando você procura a bomba eu não achei a 31 b a não ser que um desses nome aqui é outra coisa como eu falei esse trem ainda não tá sem por cento aqui ó à esquerda e à direita entenderam beleza não sair daqui agora deixa eu ver então eu vou direto aqui para o armamento no m2 o ag aqui sim 30 e gb ou 31a selecionar armamento deixa eu tirar pausa aqui que o vídeo fica coitinho vou lá no m3 que é o que eu mostrei ontem pega elas aqui a elas aqui aqui seleciona os piloto e aqui vai gravar as coordenadas que eu vou pegar com tgp aqui beleza já falei demais deixa eu ver se deixa eu chegar mais perto enquanto isso deixa eu configurar um negócio rapidinho ali e isso aqui é meu dedo do outro peraí é só coisa rápida e aqui eu vou jogar as duas bombas nesses dois alvo isso aqui é uma construção para quem não sabe beleza beleza até aproximou mais ali deixa eu ver se eu deixo no preto ou no branco vai no preto mesmo e lá bem na base dele deixa eu ver se eu acerto na cabecinha do cara vamos dar um depressa aqui com seus controles mais adequada aí o depressa beleza e aí você vem cá escolhe o o piloto que você quer vamos pegar o da esquerda e vão salvar as coordenadas para carregar para carregar aqui beleza né já passa para o outro e vamos dar um zoom já tá próximo o outro de pré designate vamos trocar e o pilone e vamos salvar aqui e ela vai puxar aqui basicamente arroz com feijão já tá prontinho pessoal coisa mais fácil que isso não ter gê e aqui quando ele entrar em zona como todo mundo sabe que já está entrando ali naquele esquema pico um pico dois só isso matou dois gatinhos lá embaixo deixa eu colocar nessa tela aqui para vocês verem a lá em zone beleza beleza leve se bem eu não configurei mais nada então não abusa não entrou na área de zona libera as bomba e ali aqui já tá praticamente em cima bomba um bomba dois e as crianças tá descendo como não é laser não precisa preocupar deixa eu dar uma pausa aqui por isso que eu falei o vídeo vai ser curto curto assim né já foi oito minutos e aí meu deus do céu eu não sei como é que esses caras de 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 tiktok consegue viver com vídeo de um minuto e aqui a criança uma e a criança dois eu acho que essa mais alta olha lá olha os alvos lá em baixo vai pega 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 lembre-se bem eu não configurei o ângulo olha o jeito que ela tá descendo né deixa eu ir lá para baixo o alvo 1 e 2 escuta aí o 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 Eu adoro esse álbum Espera aí Alt mais Alt mais C Olha o mouse O pessoal do DCS diz que está implementando Um novo sistema Oi Goiás Um novo sistema De efeito que quando a bomba Cai aqui Deixa eu sair daqui Um novo sistema de efeito Que quando a bomba cai ali Vai ter onda de choque em torno deles Dos álbuns Coisinha simples né pessoal A ideia era isso Fazer um vídeo bem curtinho De 10 minutos Nossa senhora Tá complicado Eu não sei como é que esses caras fazem vídeo De 1 minuto Tem que ser ninja mesmo Aqui se você não explicar Não tem jeito pessoal Naquela esquema Gostou do vídeo Dá um joinha Não gostou Pode dar o dislike Mas por favor Compartilha o vídeo pessoal Aqui não tem jeito Senão o pessoal Pega no nosso pep Valeu Fui O que é 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 Tchau, tchau.